A espera pela perícia do INSS mudou ainda mais a rotina do Roberto, que de tanto passar dificuldade, precisou voltar para a casa da mãe. Por causa da situação do Roberto, ele acabou tendo que voltar aqui para a casa da mãe dele, uma casa mais simples aqui no setor Pedro. A mãe é aposentada e paga quase 700 reais de aluguel e recebe só um salário. Agora imagina a situação dele depois disso, teve que passar por uma cirurgia, por uma retirada de hérnia de disco e depois disso os problemas parece que aumentaram, né Roberto? Como é que foi a sua situação até chegar no INSS? Olha, eu fiz essa cirurgia, né, igual eu te falei, já vinha com um problema crônico aí de vários anos e quando eu peguei o atestado, né, ainda a gente recebe aquele período lá de ajuda da empresa e aí depois fiz todos os procedimentos que o INSS exige, né, dos seus segurados. Só que assim, a minha renda caiu aí para mais ou menos 30% do valor que eu recebia. Dona Ivete, mãe do Roberto, agora se vê numa situação ainda mais difícil. Além de não ter como se organizar financeiramente, ela se preocupa também com o filho, que segundo ela, parece estar depressivo por causa da situação. A família está ajudando, mas dentro do possível, porque está todo mundo passando por situação muito adversa e eu fico muito triste ver meu filho nessa situação. A retomada presencial começou gradativa, somente por agendamento. Muita gente amanheceu na fila para tentar resolver problemas, como os do Roberto. Mas a resposta é que é preciso esperar. Ainda vai levar um tempo para os problemas de tanta gente serem resolvidos. A perícia médica federal, ela ainda não retornou à atividade, sim. Então, ele vai ter que aguardar a perícia médica retornar, porque como é um caso de prorrogação de benefício por incapacidade, ele vai ter que ser submetido a essa perícia médica, né. Ao mesmo tempo, ele já fez um novo requerimento e está aguardando a análise desse novo requerimento. Enquanto isso, dona Ivete e o filho vão ter que aguardar, ainda sem saber direito o que fazer. Muito complicado, porque a gente que tem condições, né, igual a ele. Ele é uma pessoa normal, ter o seu dinheiro, ter sua renda, viver esperando o auxílio, viver esperando uma decisão a qual ele não está tendo, é muito difícil.